E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Por que eu tô tão de boa hoje? Hoje eu tô aqui pra comprar a nova moto do canal. 3, 2, 1, GO! Isso mesmo, eu tô aqui pra comprar a nova moto do canal. Eu falei aqui no canal que quando eu atingi 7 milhões de inscritos, eu ia vender a MT-09 e ia comprar uma nova moto. E galera, a gente atingiu 7 milhões de inscritos, porém a MT-09 acabou dando um pouco de trabalho pra ser vendida. E por isso, esse vídeo tá saindo só agora. Mas bom, eu tô aqui pra cumprir com o que eu falei. Eu prometi pra vocês que eu ia trocar de moto, eu ia vender a MT-09 e ia comprar outra moto. Então, hoje, eu tô aqui pra cumprir isso. Afinal, a gente tem que cumprir com a nossa palavra, não é mesmo? Eu falei, tá falado. E hoje, galera, o negócio é o seguinte. A gente vai sair daqui de casa vestido de mendigo, com esse saco nas costas aqui e um monte de dinheiro aqui dentro. Vocês já viram aqueles dinheiros que parecem que é de verdade, mas não é? Então, eu vou usar esse dinheiro na loja. Eu quero ir numa loja da Kawasaki, porque a moto mais votada aqui no canal foi a Z1000. E eu também tô louco pra comprar uma Z1000. Então, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos na loja da Kawasaki, vestido de mendigo, com dinheiro fake ali na sacola, pra gente tentar comprar a moto. Vamos ver o jeito que o vendedor vai tratar a gente, devido a gente estar assim, mal vestido, com saco de lixo nas costas, de chinelão, todo largado. Vamos sair daqui de casa agora. Tá indo eu e meu câmera. E, mano, essa eu quero ver. Será que se você chegar em uma loja mal vestido, você é bem atendido? Será que existe algum preconceito por isso? Bom, no vídeo de hoje a gente vai saber. Beleza? Não esquece de se inscrever aí também, ó. Porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido, hein? Bom, por enquanto, é só. Bom, galera, acabei de chegar aqui na Kawasaki. E agora chegou o momento exato da gente tentar comprar a nossa nova moto vestida de mendigo. Eu quero muito comprar uma Z1000. Vamos ver se tem a Z1000 aqui. Provavelmente vai ter, porque é a Kawasaki de Londrina. E eu tô aqui com o meu saco aqui do mendigo, tá ligado? Com o dinheiro na mão. E vamos ver o jeito que o vendedor vai tratar a gente. Por a gente estar vestido desse jeito aqui. Com esse saquinho aqui nas costas. Bom, câmera vai filmado aqui de fora, escondido. Vamos que vamos. Tá vindo uma moto aqui há milhares, né, mano? Próximo é nóis, hein? Vocês vão ver. Bom, então, meu amigo, vamos lá. E câmera, fica escondidão aqui, velho. Não deixa ninguém te ver, mano. Sei lá, se esconde atrás da porta, atrás do pilar ali, de qualquer coisa, beleza? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo esse vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir comprar a moto nova vestido de mendigo mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Opa, beleza. Me chamo Mike. Carlos Elias. Carlos. Fica à vontade. O que você tá precisando, Mike? Carlos, eu vim aqui hoje, Carlos, porque eu venho da rua aí, você pode ver pelo jeito que eu tô vestido, né? E eu quero hoje realizar um sonho de criança, Carlos. Eu quero comprar uma moto de mil cilindradas. Aqui é 900. Essa é 900. Essa tá bruta, parece que tem uma mil cilindradas, né? Parece. É, 42.990. Eu tenho uma mil aqui, a Z1000. Z1000. Tá preço promocional, Mike. Essa moto eu sempre tive vontade de ter ela. Aliás, eu vou pedir, sobe nela, Mike, que tá uma subida. É. Posso subir? Pode, por favor. Mas não é perigoso, não? Não, pode subir. Pode subir que eu tô segurando. Do jeito que eu tô aqui, não sei. Não se preocupe. É que tem pessoa que às vezes não gosta, sabe? Por tá assim, mal vestido. Não tem nenhum problema eu vim aqui ver a moto vestida desse jeito, né? Não, absolutamente. Não? Você é cliente, Mike. Senta aí. Aí. Que motone, hein, velho? Ô, Mike, aqui você tem 142 cavalos. E aqui, Mike, eu vou pedir... 142 cavalos. Cavalos de potência. É muito cavalo, né? É quase um pasto inteiro, né? E a Snaked, ela é a top. É a mais top da Snaked. Observa que a quilometragem dela é baixa. Ela tá com 19.000 km. 19.000, tá quase zero. E ela tá... Ela é zerada. Porque isso aqui pra mil cilindradas não representa nada. E ela já vem, Mike, com escape esportivo, slider, ela é ABS. Essa moto é completa. E o precinho, Mike? Preço promocional. 39,900 eu faço pra você. Meu moto dispõe isso. Ela é 2014 e 2015. Posso dar uma ligada nela? Por favor. Não tem problema não, né? Pode ligar. Tá no neutro, pode estar partindo. Isso, ela é bruta, hein, velho? A moto é top. Muito louca. Então, e o preço dela é promocional, Mike. 39,900. 39,900. Você pode fazer financiamento, o consórcio, ou pagar a vista. Veja o que é melhor pra você. Quer ver o que é melhor pra mim, né? Exatamente. Melhor pra mim seria eu sair com essa moto aqui hoje, né, Mike? Você sai hoje, Mike. A gente monta um bem bolado aí. Você sai, não tem problema, né? Sério? Agora aqui é mil, aquela primeira que eu te mostrei é 900. Essa aqui é 900. E ela já tá com escape esportivo? Mas ela já vem com escape esportivo, slider, E-ABS, é completa. E eu tenho todas as peças originais. Eu tenho escape original, eu tenho tudo original. O escape original dela é aquele, é que sai dois escapes, né? São dois, um de cada lado. Ela vem assim da fase. Moto espetacular. Top. Das negris, é o que nós temos de melhor. E a mais forte. É a mais forte, é a melhor, a mais potente. E aqui... É só um minutinho. Eu tô finalizando um atendimento. Ó, toma um cafezinho ali que eu já falo do senhor. Não, tranquilo. Então, vai. Ela vem completinha. É documentação impecável. Tudo em ordem. E você sabe se o antigo dono dela falou se já deu problema com alguma coisa assim? Ela não tem problema nenhum, nunca caiu. Nunca caiu? É, se a moto não tiver procedência, a loja não vem. Não tem nenhum ralado, né? Nada, nada, nada. Pode examinar. Moto é impecável. Que moto doido, hein, cara? E aquilo... Parceiro, parceiro. Oi? Desculpa, né? Faz o favor do... Eu só tô atendendo. Perder o tempo do cara, que você não vai comprar nada, né, irmão? Eu tô só atendendo ele. Pô, mas como que você sabe que eu não vou comprar nada? Cara, parece que é o da lá de lixo, mano. Eu tava trabalhando, pô. Você não trabalha? Você não trabalha? Trabalho, mas eu consigo comprar uma moto aqui. Também trabalho, trabalho na rua, pô. Toma um cafezinho ali que eu já vou perder o seu tempo. Só um minutinho. Então, Maio, isso aí não tem valor. É, tem umas pessoas que... É inconveniente. Mas a moto é impecável documentação. Só tá no fericulo lá. Ela é muito louca mesmo, né? Você gostaria de fazer financiamento, né? Cara, eu não sei o que a gente poderia fazer aqui, sabe? Eu te faço R$39,900. R$39,900. Mas esse valor avistam no financiamento? Não, no dinheiro. No dinheiro. No dinheiro. Aí eu ia precisar ter o dinheiro, né? Se tiver o dinheiro, você já sai... Eu ia precisar estar com o dinheiro no jeito, né? Pra poder comprar ela. Nós vamos no cartório. Para de fazer o cara perder o tempo. O senhor pode me atender aqui ou o senhor não pode? O senhor quer atender ele? Quer atender ele ou eu fico olhando a moto aqui? Só um minutinho. Tá, tá. Para de fazer o cara perder o tempo. Pô, Maio, não... Fica na tua aí, irmão. Fica na tua aí, irmão. Fica na tua aí, irmão. Se sai de lixar atrás, vai comprar a moto. Terminando aqui, eu dou uma atenção pra você. Só um minutinho, por favor. Então, Maio, se você quiser fazer um faturamento, sai com a moto na hora. Fica tranquilo. Não tem problema nenhum. E se eu pegar e pagar na hora, né? Se eu pagar a vista. Você já sai com ela já. Nossa, mas essa moto é muito louca, né? Moto maravilhosa. Você também queria comprar uma dessa, doidão? Eu adoraria comprar, mas você não vai comprar. Então, deixa o cara me atender. Você não vai comprar, cara. O jeito que você tá mal trapilho, você parece um vagabundo. Sabe o que eu acho que dá pra... Tá bebendo também, cara? Tá bebendo. Sabe o que eu acho que dá pra nem fazer aqui hoje? Eu tinha outra moto. Uma MT-09. Eu vendi ela por 30 mil. E eu juntei 10 mil reais pra comprar a moto. Então, não tem? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Você tem isso aqui? Você tem? Eu tenho. Vamos fazer assim, Maio. Deixa eu sair com essa moda aqui hoje. Chega aqui. Eu quero sair com essa moda aqui hoje. Tem cá. Chega comigo, por favor. Chega aí, Maio. Cuidado. Aqui, ó. Vamos faturar a moto com o rapaz aqui. Senta aí, Maio. Vai sair 10 mil daqui hoje. Eu vou finalizar ali. Vai lá ver. Vende a moto pro Zóiudo ali, ó. Fica à vontade. Ô Zóiudo. Só compra uma mais forte, senão você vai tomar pau na pista, hein? Você tá com os seus documentos aí? Tô, tô, tô. Deixa eu pegar aqui minha carteira. Ó, o dinheiro tá aqui. Meu documento tá aqui também, ó. Tá. Vou preencher aqui. E a gente já vai dar a documentação lá pra você levar sua mão. Mas nós, com o que você trabalha? Hum? O que você trabalha? Ah, eu trabalho aí. Você corre aí, né? Na rua. E você conseguiu tudo isso, né? Consegui. Da hora, né? Tem o endereço. Tem o endereço? É, vamos embora. Eu vou comprar mais uma. É, é rua... Falou, fi. Boa sorte aí, hein? Tchau. Você viu a namorada dele vindo aqui? Eu vi. Pra chamar um papo. Ô, rapaz. Ô, Mike, só assinar aqui, ó, como comprador aqui. E a gente já vai liberar a moto pra você. É. Tem que fazer toda aquela papelada daí também, né? Vai demorar um pouquinho, né? Demora um pouquinho isso. Ah, questão de minutos aí. É? É. Bom, beleza. Bom, galera. Depois disso tudo, já voltei aqui pra casa. Moto nova tá lá embaixo. Eu tive que avisar que aquele dinheiro não era verdadeiro pro carinha da loja, né? Porque quem acompanha o canal tá ligado que eu usei aquele dinheiro pra comprar a MT-09. E dessa vez eu usei pra comprar a Z1000. Eu peguei mais um pouco de dinheiro falso, juntei tudo e fiz a compra da Z1000. Mas no momento do pagamento, né, velho? Eu falei pro cara, ó, mano, esse dinheiro aqui não é de verdade. Vamos pegar e vamos fazer uma transferência bancária aqui pra me pagar a moto. E no final, deu tudo certo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você tá ansioso aí pra ver os detalhes da nossa nova moto, a Kawasaki Z1000, Deixa o like no vídeo e comenta aqui abaixo o que que você achou. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e-mail. É nóis. Valeu, ué. Foi! E até a próxima e-mail.